Essa tragédia aconteceu aqui na Grota Rui Palmeira. Um grupo de aproximadamente 15 pessoas desceu do bairro do Ouro Preto e eles juntos fizeram duas vítimas. O primeiro foi aqui entrando, nesse meio, quando exatamente a perícia oficial do Instituto de Criminalismo está entrando para examinar a residência. É uma cena impressionante. A vítima estava como se fosse deitada em uma cama quando foi executada. E esse jovem foi identificado como David Júnior Siriro da Silva, de apenas 17 anos de idade. O pai dele se encontra aqui, o Sr. Marcos, que gentilmente vai conversar com a nossa equipe. Sr. Marcos, infelizmente, o seu filho foi assassinado. Quais foram as informações passadas em relação a esse crime para o senhor, para a sua família? Eu não tenho, assim, declarado nada a dizer, porque a gente dá muito conselho a ele, né? E ele não queria tomar conselho. Aí eu digo, meu filho, pai igreja, meu filho, é melhor sair desse caminho, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Aí não tenho nem dizer assim, como o ditado que aconteceu, que vim do trabalho, quando cheguei aqui... Recebeu esse impacto, né? Já essa informação? Já recebi a notícia, né? O problema dele era droga, ele era usuário? Não, ele era usuário, era usuário de droga. Ele sempre usava. Ele começou a usar com que idade? Rapaz, eu não tenho nem dizer, não tenho nenhuma dúvida assim, porque ele não dizia nada para mim, né? Agora, para o senhor está sendo muito mais difícil, porque é o segundo filho que o senhor perde dessa forma, infelizmente, perdendo para a violência aqui no Estado. E é verdade. O segundo... O primeiro está com quanto tempo? Está com um ano, isso é o segundo. Só que não foi aqui, né? Foi no bairro do Benedito Bentes, que o seu primeiro filho foi assim? O primeiro foi no Benedito Bentes. E ele morava aqui sozinho? O David morava aqui? Não, morava com a tia dele aqui. Ele já tinha vindo para cá, exatamente, porque ele estava sendo ameaçado, estava tendo algum problema? Isso eu não tenho nada a dizer, não tenho a dizer, porque eu não sei, né? Ele não dizia nada para o senhor? Não dizia nada, porque o pai é o último a saber, né? Como sempre, o pai é o primeiro a dar o conselho, mas informações erradas, sempre é o último a saber. A saber, e não é fácil. Quem tem, eu desejo uma coisa, que não passe por essa situação, porque eu sei que não é fácil, e quem é pai, sabe que está chorando por dentro, não pode fazer nada. Só Jesus para dar o conforto, só ele mesmo. A informação é que eles se dividiram, né? Se dividiram, veio um grupo para cá e o outro subiu para matar a segunda vítima. O primeiro foi aqui, dentro dessa residência, aqui, a gente não vai se aproximar para não atrapalhar o trabalho da perícia, né? O perito está aqui já iniciando os seus trabalhos, mas é realmente, a gente recebeu algumas fotos, é uma cena impressionante, porque possivelmente a vítima, ela estava ou dormindo ou tentou se esconder no momento que foi executado, porque ele está em cima de um colchão, de uma cama, né? Quando foi alvejado com disparos de arma de fogo. Então, o primeiro caso foi esse daqui, né? O David Júnior Ciriro da Silva, de apenas 17 anos, que foi executado por esse grupo, que invadiu aqui a grota. E aí